Oi galera! Tudo bem? Now today! Eu sou aqui com mais uma música no novo álbum da Gloria Groovey. Aqui eu tenho a som do Twin. Essa música é com a Gloria Groovey, DJ, GBA, GBA, MC, Rick, Pablo, Bispo, Rochelle, Tap Sounds, vai! Vamos fazer essa reação. Boa, 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 boa. Estranho animado, estranho animado, uau! Vamos fazer a posição e vem, vem, vem. Quando é preciso o infinito do outro. Amor, eu gosto quando você desce. A alção do Twin deu Bum Bum, se estremece. Então vai fazer a posição e vem, vem, vem. Quando é preciso o infinito do outro. Tá cheio de graça É hoje que o bonde te amassa Quando toca a nossa Eu perco tudo Vou de frente e vou de costa Eu te arrebento no beco Coro com costa Daquele jeito que eu sei Que você gosta O beat Diferente O beat é muito Diferente Ai 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 Ok ok O que que eu olho já cruzei Quando faz Twin vai tomar tapão Então vem, vem, vem Amor eu gosto Quando você desce A anção do Twin deu bumbus e estremece Não vai fazer na posição E vem, vem, vem Quando faz Twin vai tomar tapão Então vem, vem, vem Hoje ela não vai de pista Sombra na risca e maquinha no naipe Gente, esse beat É muito É muito, muito Diferente Meu Deus Eu gosto muito DJ GBR Eu sei As músicas Deles São muito Bons Sim Ela tem Músicas Perfeitas Perfeitas Ela é um DJ DJ Incrível Então Agora é Ele com Gloria Minha Rainha Ok Porque DJ GBR Ele tem Beats Assim Beats Que eu acho É muito Diferente Unique Mas Eu gosto Isso Eu gosto Muito Queime isso Cantando Agora É O que é isso? O que é isso? Esse é o DJ GBR GBR É o Zé Henrique Lady Last Ok Ok Uau! Ha! Caralho! Ah... Sim É definitivamente uma música diferente O beat foi muito diferente É... Eu gosto! Eu gosto, mas... É... A primeira música que eu vi nesse álbum foi melhor Qual foi o nome? Qual foi o nome? Ai, cara! Não sei, mas... Um momento, um momento É... Eu gosto mais Eu gosto mais Então... Assisti a minha reação com essa música também Porque... Foi bom! Muito bom! Mas isso aqui é bom também É bom também Porque eu gosto do beat Porque é um beat muito unique Ah... Então, sim... Mano... Esse álbum é bom! É minha segunda música Oviando Mas As duas músicas que eu Oviar Oviei? Não sei Fui bem, foi muito bom Então sim, se você quer mais vídeos assim Deixe no like, inscreva-se no meu canal E tchau